Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos trabalhar com as relações decorrentes da relação fundamental da trigonométrica. Aquela que diz que sen²x mais cos²x é igual a 1. Nas relações decorrentes, nós vamos trabalhar com o conceito de dividir a relação fundamental por razões trigonométricas. Como assim? Ora, para a primeira relação auxiliar ou decorrente, alguns autores denominam essas relações de relações auxiliar. E eu vou chamar de decorrentes. E, ao decorrer do vídeo, eu posso dizer auxiliares também. Nós vamos dividir esta relação fundamental para obter a primeira relação auxiliar por cos²x. Então, dividindo por cos²x, tudo bem? E aí vamos ter a nossa relação tangente ao quadrado de x mais 1, que é igual a secante ao quadrado de x, tudo bem? E a segunda. A segunda nós vamos dividir por sen²x, tudo bem? Para obter a relação cotangente ao quadrado de x mais 1, que é igual a secante ao quadrado de x. Agora, vamos fazer as provas dessas relações. Vamos lá, então. Então, para a primeira relação, nós teremos aí a relação fundamental certa. Sen²x mais cos²x, que é igual a 1, tudo bem? Vamos dividir, então, essa relação por cos²x em todos os membros. cos²x e 1 sobre cos²x, tudo bem? Então, vamos fazer aqui. Seno sobre cosseno, o que é? Ora, seno sobre cosseno é tangente, mas seno ao quadrado sobre cos² é tangente ao quadrado de x, tudo bem? Cosseno sobre cosseno, uma sentença dividida por ela mesma é 1, tudo bem? Então, aqui é 1. 1 sobre cosseno ao quadrado é o quê? Exato, secante, secante. Mais 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado de x. Então, agora vamos escrever, então, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira relação decorrente, tá? Então, sempre que nós fizermos a demonstração, nós vamos escrever o acrônimo, a abreviação CQD, tudo bem? Como queríamos demonstrar, tudo bem? Agora, vamos para a segunda relação decorrente, para a segunda relação decorrente, tudo bem? Agora, vamos escrever a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Para obter a segunda relação, eu vou dividir essa relação por seno ao quadrado de x, tudo bem? Eu vou dividir tudo, então, por seno ao quadrado de x e aqui também por seno ao quadrado de x, tudo bem? Vamos lá, então, vamos continuar. Seno sobre seno é a sentença por ela mesma, isso dá 1. Cosseno sobre seno, nós temos, então, que isso aqui é o inverso da tangente. Qual que é o inverso da tangente? Cotangente. Então, isso aqui é cotangente. Como é cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, cotangente ao quadrado de x? 1 sobre seno é cosecante. Então, isso aqui é cosecante. Como é 1 sobre seno ao quadrado, cosecante ao quadrado, tudo bem? Cosecante ao quadrado de x. Agora, vamos reescrever isso aqui, 1 mais cotangente ao quadrado de x, que é igual a cosecante ao quadrado de x. Tudo bem? Agora, vamos perguntar neste membro aqui, no primeiro membro. Vamos lá, então. Cotangente ao quadrado de x mais 1, que é igual a cosecante ao quadrado de x. Então, esta aqui é a nossa segunda, então, relação auxiliar ou relação decorrente. Então, aqui nós vamos escrever nosso acrônimo CQD, como queríamos demonstrar. Tudo bem? Lembrando que sempre que você dividir um termo por outro, o termo que você vai estar dividindo, então, o seu divisor, no caso aqui, cosseno ao quadrado de x, tem que ser sempre diferente de zero. Por quê? Porque você não teria divisão, uma vez que não existe divisão por zero, tudo bem? E aqui, o mesmo caso. Então, com seno ao quadrado de x, sempre diferente de zero, tudo bem?